Quatro Carros Coloridos Está muito quente lá fora O carro vermelho está boiando em um flamingo Ele pulou na água O carro verde e o carro amarelo estão jogando vôlei O carro azul está brincando na areia Ele está fazendo figuras de areia Hum! Uma concha! Veja! Tem uma surpresa na areia Tem alguma outra surpresa? Os carrinhos devem procurar O carro vermelho pega uma pazinha Ele também está fazendo figuras de areia Ouviu isso? A pazinha bateu em algumas coisas Ai! Outra surpresa! É a carroceria de um carro do sorvete O carro verde sobe uma rampa O trator está se afogando Socorro! O carrinho vai salvá-lo O carrinho pega a boia salva-vidas E joga para o trator Eba! O trator chega até a areia Obrigado! O carrinho coloca a boia salva-vidas De volta no lugar E acha uma peça do carro do sorvete O carro azul está escolhendo As rodas do carro do sorvete Essa sim! O carro amarelo está procurando na praia Peças do carro do sorvete Tem algo na ilha! O carrinho pode pegar um barco Para chegar na ilha O carrinho achou as portas Hora de montar o carro do sorvete Rodas Carroceria Carroceria Para-choque Grade Para-brisa Portas Máquina de sorvete Está tudo pronto Hora de fazer sorvete Encha as casquinhas com sorvete Depois O chocolate E o granulado E uma cereja no tubo Bom apetite Carros coloridos Música Música Legenda por Sônia Ruberti